Seja bem-vindo ao Herói de hoje, eu sou o Jonathan E nesse vídeo, a gente vai estar com uma proposta diferente Porque eu estava passando pela Re-Hap E vi diferentes bonecos do Aquaman E eu pensei, caramba, eu tenho que comprar esse filme Já tinha visto quatro vezes o filme e eu estava louco pra comprar Então, a gente conseguiu pegar todos os bonecos Dá só uma olhada neles, todos eles E agora a gente vai abrir todos eles Qual que você quer que abra primeiro, Nicolas? Fala! Uni do Nintendo Não, Uni do Nintendo vale, tem que escolher um A Mera, o Aquaman e o Mestre do Oceano A Mera, tá bom Vamos começar com a Rainha Mera Tá aqui, 3, 2, 1 Caraca, olha que maneiro, cara Cheio de pontos de articulação Ela mexe o braço Ela mexe aqui Cara, muito maneiro, muito realista Muito parecido com o Amber Heard Dá uma olhada nisso, cara Cara, que boneca Que incrível Eu só acho que podia ter aquele poder de hidrocinese dela Botar uma água Com ela segurando e jogando uma água em alguém Seria muito da hora Eu realmente gosto muito da Mera como Meroína Se você tá ligado no canal Tem até um vídeo de origem aqui no canal Sobre a origem da Mera Que você pode tá clicando nesse card Que tá aparecendo na tua tela agora Muito da hora, cara Realmente eu adorei esse boneco Muito maneiro E agora, qual que a gente pega? Vambora Arraia Negra com a Meio Mestre dos Oceanos Arraia Negra O Arraia Negra Cara, olha aí esse boneco do Arraia Negra Olha pra esse boneco e me diz Que esse não é o boneco mais legal que tu já viu na tua vida Olha como ele é maneiro, cara Ele parece Sei lá, que veio daquele Naquele desenho dos Joe Joe, cara Que incrível De verdade Então, vamos de novo abrir ele em 3, 2, 1 E... Caraca, cara Dá só uma olhada Nesse Arraia Negra Que demais Que maneiro Ele veio até com uma mochilinha aqui Ele veio com essa mochilinha aqui, cara Que da hora Tu bota aqui nas costas Pronto Que nem no filme Olha só, cara Que traje maneiro Que traje interessante Eu lembro que quando eu vi esse no cinema Eu pirei Eu nunca pensei que o Arraia Negra Ia ser tão fielmente adaptado Para um filme O Arraia Negra A primeira vez que eu vi ele Foi no desenho do Super Amigos Onde ele era chamado de Gafanhoto E na minha cabeça Fazia todo sentido Hoje eu cresci E vi que um gafanhoto Não vive dentro da água Então não tem como Ele se chamar Gafanhoto E por muito tempo Eu fiquei se chamando Esse personagem de O Gafanhoto Até descobri que o nome dele Na verdade Era o Arraia Negra O Arraia Negra Também tem uma origem Aqui no canal Que você pode estar conferindo Clicando nesse card Que tá aparecendo na tua tela agora Que boneco legal, cara Que maneiro Eu só acho que eles poderiam Botar algumas arminhas Nesse boneco E ia ficar muito da hora Pelo menos eu acho Ele parece um soldadão Ficou muito maneiro Quer saber? Falando em arma Segura aí um segundo Segura aí um segundo Agora sim Dá só uma olhada Como ele ficou legal Com esse arpão do Max Steel, cara Isso sim fura a pele de um Atlante E ainda botei esse canivete aqui Que não chega nem perto De ser a arminha do filme E eu gostaria De que fosse aquela espada Madeirona Que ele luta com Com Aquaman Ia ficar muito bonito Mas mesmo assim Uma ótima figura Vale muito a pena Poxa Ficou com uma riqueza De detalhe impressionante Uma das melhores coisas É o fato que a perna dele Ele é todo articulado Ele pode chegar assim E dar um Uau Um espacate Pra matar o Aquaman Muito legal E se você acha Que isso é uma bobeira Dá só uma olhada Como que ficou O boneco do Pistoleiro Que eu comprei No desenho Do Esquadrão Suicida Logo quando saiu o filme Ele não ficou tão legal Ele é até um boneco interessante Se você parar pra pensar Ele tem as arminhas Ele toca aqui Gira a mão Gira a cabeça Mas a perna dele Não tem articulação Ele não tem essa dobradura Na perna Então não importa A posição mais legal Que você pegue Pra ele Ele sempre fica parecendo Um bobalhão Que tá com a perna Toda travada Já esse boneco Do Arraia Negra Realmente ficou muito da hora Dá só uma olhada nisso Olha que boneco interessante Eu realmente Adorei Adorei esse boneco Do Arraia Negra Mas agora é o momento De chegarmos Para o nosso próximo boneco E aí Nicolas Qual boneco Que você quer Que a gente pegue agora O Arraia Negra Ou Aquaman Arraia Negra O Mestre dos Oceanos Ou Aquaman Mestre dos Oceanos Então vamos pegar O Mestre dos Oceanos 3, 2 E voltamos com ele E voltamos com ele O boneco Do Mestre dos Oceanos Olha que legal Olha essa riqueza De detalhe O Mestre dos Oceanos Foi um boneco Que eu nunca veria Ser adaptado Para o cinema Porque realmente O braço Olha o braço Olha a riqueza De detalhe Todo cromado Parece que ele veio Direto de uma batalha E outra coisa Muito interessante É a capa Eu pelo menos Achei essa capa Muito legal Eu achei essa capa Muito maneira Um dos poucos bonecos De 30 cm Que eu conheço Que teve essa capa Foi esse boneco Do Superman Só que eu já tenho Esse boneco Do Superman Há anos E eu nunca tinha visto Um outro boneco Assim com a capa Ficou muito da hora Realmente Deu uma imponência Maneira dele De príncipe Mas também não gostei Do fato dele Não ter nenhum equipamento E nisso A gente arruma agora Em 3 2 1 Dá uma olhada Caraca Que demais Agora ele ficou maneiro Agora ele ficou imponente Com todos esses itens Nossa Ficou muito legal Eu peguei essa espada Aqui do bonequinho Que eu tenho no top Que eu não tenho Um tridente sobrando E eu acho que ficou Muito maneiro Cara Agora ele ficou Com aspecto Mais legal ainda Eu peguei essas manoplas Do Thanos Mentira Peguei essa manopla Na verdade Do Max Hill E eu achei que ficou Muito irado Agora eu acho Que realmente Ele pode chegar e falar Que eu vou matar O Aguaman Hehehe Esse capacete Dele é muito legal O boneco é todo Articulado Realmente Adorei Foi uma excelente compra E é claro Que essa capa aqui Dá um charme nele Eu adoro Quando os personagens Os meus bonecos Vêm com uma capa Porque é muito difícil Ver um boneco Com uma capa Hoje em dia Eita Mano era esse Ah tá Esse daqui Também tem capa É mas Eu acho que ele não aguenta Sei lá 10 minutos de soco Com o mestre do oceano Sei lá Ele é o Batman Ele é o Batman Pô mas desse tamanho Acho difícil Ele já fez o Superman Sangrar Ele fez o Kriptoniano Sangrar Pô mas mesmo assim Vamos lá Vamos lá Agora a gente vai abrir Então o Aquaman Ficou muito legal Eu achei que ficou maneiro Com essa espada O que você achou? Demais Eu achei que ficou demais Cara Vou até botar ele aqui Que esse boneco Vai ficar na minha cabeceira Pra quando eu for dormir Poder afastar o bicho papão Ficou muito legal Adorei Adorei Então vamos agora pra ele O Aquaman Dá só uma olhada Moleque Pensa num boneco Badass Tô aqui agora Segurando O Jesus dos mares Vai me dizer que esse boneco Não é a cara de Jesus Cristo Que demais Só falta agora Ele andar sobre água É Tá aí uma coisa Que o Aquaman não faz Ficou sobrando Mas voltando Cara Eu achei muito maneiro Esse boneco A riqueza de detalhe Na roupa Eu achei que eu nunca ia ver Uma roupa tão fielmente adaptada Do Aquaman Porque o Aquaman Tem uma roupa Se a gente for falar a verdade Até um pouco ridícula Sei lá O Aquaman Botava toda essa imponência No passado E acho que pessoas Sempre zoavam ele Mas olha o Jason Momoa Como o Aquaman Olha como ficou interessante Quer saber? Bora abrir logo esse boneco Em 3 2 1 E Caramba Cara Dá uma olhada Como esse boneco É incrível Dá até pra fazer aquela pose Que ele tava no tridente Lá no filme Quando ele derrota O Orme Que demais Eu quero ver o Arraia Negra Realmente cair contra ele Em 5 minutos de soco Eu vou te derrotar Arraia Negra Não, você não vai Comer Vou chamar o seu irmão E te dar um pau Pode vir E traga todo mundo É, vamos ver Tá, deixa um minuto Sessão da tarde infantil Pra trás E dá uma olhada Nessa riqueza de detalhe Que boneco Interessantíssimo Cara Eu adorei Mas mais uma vez Eu acho que eles Poderiam ter botado Pelo menos o tridente No boneco Ia ficar muito legal Eu sei que eles não botam Porque esses bonecos Eles fazem sempre assim A pequena Pra você poder dar Pro seu filhinho E ele não engolir Mas eu acho que seria Muito legal se botassem O tridente E me desculpe Pelo que eu vou fazer Agora Marvel E fãs da Marvel De todo o Brasil Porque eu vou pegar O tridente do Namor E vou colocar No Aquaman Cara Olha como fica maneiro O tridente do Aquaman No Aquaman Olha O tridente do Namor No Aquaman Olha que demais Realmente ele parece Agora o rei dos mares Ai, você tá me tirando? Tá me tirando? E você, tá preparada Pro poderoso Arraia Negra? Com certeza Ficou muito demais A riqueza de detalhe Como eles conseguiram fazer Uma roupa que parece Uma armadura Eu realmente gostei bastante E você? O que você achou Desses bonequinhos Do Aquaman? Se você gostou Desses vídeos De unboxing Dá uma olhada No nosso vídeo De unboxing Do boneco Do Namor Marvel Legends Que eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você vai adorar Pra mais vídeos Como esse Se inscreva em nosso canal E se torne você também Um herói de hoje E esse que tá flash Hehehehe Oh yeah, moleque Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.